O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou, nesta segunda-feira, 27, para participar da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes. Na oportunidade, ele ainda visitará Arábia Saudita, Catar e Alemanha para tratar de temas de interesse do país e se reunir com empresários, na busca de investimentos para o Brasil. A caminho de Riad, capital da Arábia Saudita, para uma série de agendas de interesse nacional. Abertura de mercados e atração de investimentos, principalmente em energia renovável. Depois, iremos para Doha, e teremos a COP28 nos Emirados Árabes. Muito trabalho para recolocar nosso país no cenário internacional, e atrair investimentos que gerem emprego e desenvolvimento para o Brasil, escreveu o presidente nas redes sociais.comisso, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assume o comando do país. Na comitiva presidencial estão vários ministros, incluindo Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores, além da Primeira-Dama Rosângela Lula da Silva e convidados. A COP28 deverá fazer um balanço da implementação do Acordo de Paris, estabelecido na COP21, em 2015. O Brasil deverá endossar o compromisso de manter o aumento da temperatura média global em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, além de cobrar recursos para reparação e para uma transição justa para os países em desenvolvimento. Metas Na COP21, cada país signatário estabeleceu metas próprias de redução de emissão de gases de efeito estufa, chamadas de Contribuição Nacionalmente Determinada, NDC, na sigla em inglês. A NDC brasileira, atualizada em 2023, estabelece que o Brasil deve reduzir as próprias emissões em 48% até 2025 e 53% até 2030, em relação às emissões de 2005. Além disso, em 2023, o Brasil reiterou compromisso de alcançar emissões líquidas neutras até 2050. Ou seja, tudo o que o país ainda emitir deverá ser compensado com fontes de captura de carbono, como plantio de florestas, recuperação de biomas ou outras tecnologias. Após o balanço na COP28, a principal expectativa da COP29 é definir novo patamar para financiar a ação climática e, depois disso, na COP30, que ocorrerá no Brasil. O esperado é que os países apresentem suas novas NDCS. A COP28 ocorrerá entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. O presidente Lula deverá participar nos dias 1 e 2 de dezembro, durante a reunião de cúpula com 140 chefes de Estado e de governo. O Brasil terá uma delegação com cerca de 1,5 mil participantes da sociedade civil, de empresas privadas, do Congresso Nacional, de governos estaduais e do governo federal. Agendas bilaterais Antes de Dubai, a primeira parada da viagem internacional de Lula será em Riad, na Arábia Saudita, onde o presidente se reunirá com o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, que cumpre as funções de chefe de Estado. Lula também participará de um encontro com empresários sauditas e de um evento de promoção de produtos da empresa brasileira Embraer. A expectativa é de incremento dos investimentos sauditas no Brasil nos próximos anos. No Catar, Lula aproveitará o contato com lideranças políticas e empresariais para aprofundar e diversificar a relação bilateral. Além disso, o presidente deve tratar da guerra entre Israel e o grupo político-militar palestino Hamas, que controla da faixa de Gaza. O Catar é um interlocutor junto ao Hamas para negociações em relação ao conflito. Embora a COP28 só termine no dia 12 de dezembro, Lula deve deixar os Emirados Árabes no dia 2 de dezembro. Do Oriente Médio, o presidente parte de sua comitiva viajarão à Alemanha, onde Lula se reunirá com o presidente Frank-Walter Semmeyer e com o primeiro-ministro Olaf Scholz. No país europeu, a agenda é ampla, com a expectativa de que sejam assinados uma série de memorandos de entendimento, declarações conjuntas, cartas de intenções, planos de trabalho e acordos para trocas de informações que já vêm sendo discutidos há meses. Os atos são em áreas como meio ambiente, bioeconomia, saúde, ciência e tecnologia e inovação. Além disso, a Alemanha é um dos países que defendem a assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia. Terceira maior economia mundial, atrás dos Estados Unidos e da China, a Alemanha é um importante parceiro do Brasil, sobretudo nos campos tecnológico e industrial. Mais de mil empresas alemãs atuam em território brasileiro e, segundo o Banco Central, o país germânico é a oitava maior fonte de investimentos do Brasil. A retomada das viagens internacionais ocorre dois meses após Lula se submeter a uma cirurgia para restaurar a articulação do quadril. Nesse período, o presidente cumpriu agendas apenas em Brasília. No retorno ao Brasil, Lula recepcionará os chefes de Estado do Mercosul, na cúpula que será realizado em 7 de dezembro, no Rio de Janeiro.